Olá galerinha, aqui tá falando, aqui é a Baiana Jair Trans, pra vocês mais um episódio de Travelerest, aí pra vocês, muito obrigada aí pelos likes que vocês deixaram no vídeo anterior E galerinha, olha só que apareceu aqui na taverna, um gatinho, que fofo, cariciado Um gato entrou em sua taverna, parece que agora mora aqui, você pode comprar uma cama e uma tigela de água para mantê-lo feliz Tá, mas eu posso clicar, né, não podia clicar só, né, pra mantê-lo feliz Aqui eu tô fazendo mais cerveja, porque a gente precisa de cerveja, né Aí a gente ganhamos aqui também, que é um porta-copo de papel Eita, tem uma raiva quando isso acontece, acho que é um botão esquerdo, né Aqui, vamos adicionar os porta-copo aqui Vamos supor, onde é que ele sinta? Opa Ai Vai ficar assim, vou botar uns pra cá A gente compra mais Quero ficar comprando muita coisa agora Né Ah, e aqui tem aqui, ó, agricultura, desbloquear a área de cultivo Vamos lá, vamos ver Se dá pra gente desbloquear a área de cultivo 50 Eu posso sim Aceitamos aqui, ó, área de cultivo Este é a sua fazenda, botão esquerdo com sua pá equipada para cavar Ah, e então botão esquerdo com a semente escolhida para plantar Você vai precisar de avanços tecnológicos para cultivar O que? A gente já deram uma semente aqui para a gente Vamos pegar essas madeirinhas aqui que a gente precisa, né Que a gente precisa para cozinhar Boa, muita madeirinha Tá Vamos por enquanto fazer por aqui mesmo 5 e 5 5, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 E já Plata Ai, o cultivo irão crescer baseado em 3 estágios Quando totalmente maduras, faça a colheita com a sua foice. Tem um foice até um. Boa. Precisa de água? Eu acho que não, né? Que não eles iam falar se precisasse de água. Se precisasse de água, as coisas iriam informar, né? Uma cama e uma tigela para o gato, né? Brasão. Cama de gato. Custa 20? Nós não temos. Tigela, pelo menos tigela, né? Se beber água, seria ótimo. Se for barato. Será que eu tenho que botar o espantalho ali? Oh, 15. Prata? Que caro. Tigela. Mel. Não estou vendo nada que parece uma tigela. Tem nada aqui. Animais? É só animais? Tigela de água. Custa quanto? 10. Será que dá para me comprar? Não dá. Ah, dá sim. Custa 10. Ah, eu posso botar aqui, ó. Cama. Ah, posso escrever aqui. Será que dá para me comprar? Dá sim. Perdi. Dinheiro suficiente. Não tenho. Não tenho dinheiro. É, gatinho. Vai ficar sem cama. Por enquanto. Tá? Por enquanto vai ficar sem cama. Vou te acariciar e deve ajudar, né? Vai te dar coraçãozinho. Você fica feliz. Ah, falar nisso. Aqui eu ganhei mais um trocinho aqui, ó. Para botar no chão. É o moedor. Eita. Tá aí. Vamos lá em cima. Ele é bem pequenininho. Acho que ele ia estar aqui mesmo. A gente pode moer as coisas. Farinha de trigo. Deve ser para fazer pão. Essas coisas, né? Essa aqui já está pronta. Boa. E aqui agora a gente faz mais cerveja. Não tem barril? Ai. Tem que comprar. Não tem nenhum barril vazio aqui? Será? Que dá cerveja lá. Os barril ficam vazios? Enfim, barril vazio aqui, ó. Tem uma cerveja aqui. Você agora tem vários itens únicos em estoque. Quando mais itens únicos você tiver em estoque, mais reputação e dinheiro você ganhará, tá? Aqui. Tá quase. Vou já pegar uma cervejinha aqui e já pegar para na hora que for abrir. Vou ter para fazer um monte de coisa aí. E vamos abrir aqui a taverna agora. São seis da tarde. Vamos abrir a taverna. Tá tudo limpinho, né? Tem nada suja aqui, não. Acho que não. Ficar com um esfregão aqui na mão. Bom, esse aqui quer um mingauzinho. Missão. Acabou as missões, eu acho. Mingauzinho. Mingau. Dinheiro para comprar a caminha do gato. Daqui a pouco a gente liga. Fresco. Vai ficar fresco na hora que ficar frio. A gente liga aquela areira também. Opa, sujeira. Vamos já abrir aqui. Morno. Está reclamando frio aí. Mesa suja. Boa. Opa. O carinha está furioso ali. Isso, vamos conversar com ele. Boa. Não precisou expulsá-lo. Boa. A gente vai até 11 horas. 11 e meia por aí. Eu acho que vai estar bom. Boa. Estou ganhando refutação. Perfeito o clima. Temperatura aqui dentro. Estão gostando. A limpeza está perfeita. Tem que limpar. Esse aqui, o conforto está 59. Ok. Tem um carinha aqui em trinqueiro. Acalmar. Não quer acalmar? Então vai embora. Já tem que ficar calmo. Um gatinho. Boa. Tudo indo muito bem até agora. Dois nervosinhos. Um eu consegui acalmar. Outro não consegui. Né? Ando embora. Ouvi dizer que o dono deste lugar é um cultista. Sou nada. Sou evangélica. Sou nada de cultista. Vai pra lá. Bom chegar ao calor. O clima está perfeito. A limpeza está perfeita. Tudo perfeito. É só dizer que está perfeito que suja tudo. Trazendo aqui mais um vídeozinho aqui pra vocês, né? Vamos ver mais um pouquinho. Eita. Cara nervosinho. Acalmar. Retira. Retira-se. Já que não quer acalmar, retira-se. Retire-se. Já que você não quer acalmar. Vai pra outro lugar. Boa. Repitação está subindo. Vote sempre. Vote sempre. Ninguém pediu cerveja até agora, né? Será que a cerveja tem que ficar aqui dentro? Porque a cerveja já está comigo. Deixa eu ver. Vou tentar a mesa primeiro. Bora. Último, tá, gente? Último aí. O meu vai embora. Já são R$ 11,45. A gente fez um dinheirinho aqui, ó. Mas dá pra gente comprar, eu acho, a cama do gato. Fiz um dinheirinho. Muito bom. Todo mundo aí, ó. Só. E aí. Tchau, tchau. Boa noite. Vai com Deus. Vote sempre. Eita. Coleta aqui. Vou fazer mais uma cervejinha. Eita. Cadê o... E aí, acho que acabou. Não vai dar pra fazer mais cerveja, não. Acabou. Tchau, sei lá. A gente acabou o troço, ó. Não vai dar pra fazer. Passamos aqui pra reputação 3, tá? Aí tá com melhoramento de personagem, pressionando o X para abrir. Use o seu XP em melhoramento para o seu personagem. Ganha XP completamente... É, completando pedidas e missões. Ih, é isso. Missões também. Isso aqui é o que? Limpeza. Velocidade e limpeza. Isso aqui seria legal. Melhorar a habilidade de... Penshinchar. Ah, tá. Mas limpeza seria bom. Também, né? Eu tenho um... Ser de XP. Pra aprender. Pegar mais dez pontos pra botar aqui. Deveria ter lido tudinho. Pegado pra enxixar, né? O 4. Onde... Aleatória de missões disponível de painel. Tá? Tô precisando comprar... Fazer cerveja que acabou tudo. Pega aqui. Tá. Eu plantei umas coisas aqui. Vou colher aqui. Tem uns milhos. O que é que deu? Milho. O ingrediente de grão. Fazer uns mingau diferente. Fazer de canteiro e de trigo. Esse aqui é o que? Esse aqui é o que? Fevada. Vou ver se aqui só pra fazer... Cerveja. Esse daqui pra fazer comida. Porque eu acho que... Não sei se serve pra fazer cerveja. Porque a comida é mais cara que a cerveja, né? Comprar... Coleta essas madeiras aqui. Chegou aqui o lúpulo lá. Pra fazer a cerveja. Porque eu acho que quando fazer a cerveja é diferente, eu vou ter que upar, né? A habilidade aqui. Acho que no X. Cultivar... Construir... Fabricar e formar a velocidade de construção. Hum... Não sei. Vamos lá fazer uma cerveja. Um mingauzinho, o que diga. Tá. Eu vou... O grão, né? Vou fazer... Cadê? Por que que a gente aperta o i aqui no site? Um clicadinho. Que é chato. Fazer de... De milho... E... Grão. E é ingrediente. Centelho. Será que dá pra botar mais um desse aqui? Vamos ver como é que vai ficar? Venda. 120. Mingau. Gostoso. Esse vai ser o nome do mingau. Mingau gostoso. Vamos ver. Estamos no dia 7 já. Ah... Fazer mais... Um trocinho aqui. Fazer mais um desse. Esse aqui pra fermentar eu vou precisar desse lúpulo amargo. Eu não tenho. Eu comprei dos outros, mas eles não aceitam o outro. Esse daqui. Eu não sei porquê. Comprei pra fazer uma cerveja diferente. Mas não aceita. Tá vendo? Vou botar... Um pouco de margar aqui. Deixa eu fazer. Aqui eu vou precisar de margar também. Botar 15. E... É... Não posso fazer cerveja ainda diferente. 7. Coletar. Eu não sei se botar três ingredientes assim. Vai coisar muito, né? Vai aumentar o preço. Eu vou fazer só um desse. Eita. Então, eu vou abrir aqui. Vou fazer só desse aqui pra ver. Opa. Gente, eu vou ver o preço de cada um deles. Ah... Ámido. Mingau de... Ámido. Mingau de ámido. Porque só o milho sozinho. Eles não deixam fazer só com o milho. Tem que ter um... Grão. Tipo a farinha. Aberto? What? Eu abri o troço. Sem querer. Eu vou fechar aqui. Na moral. E vou dizer que é só vocês. Porque eu abri sem querer. Tá. Eu abri sem querer aqui a taverna. Tá. Obrigado aí. Tá. Desculpa aí. Incômodo. Foi sem querer aqui que eu abri a taverna. Eu não enchi a barriga de vocês aí, né? Tá. Eu abri sem querer mesmo. Vamos aqui. 21. 27. Ah... Deixa eu... Legal. Fiz de ámido, não foi? Eita. Vou clicar aqui. Ah... Só de milho. Não vai. Porque o milho é vegetal. Centelho. Não. Trigo. Não. O centelho eu já fiz. Quero o trigo. O cingal de trigo. Pode dar um nome, né? Eu quero saber que ele me valeu de trigo. Deixa eu botar as coisas aqui. Cerveja não tem. Dessa vez aqui não vai vender cerveja. Cerveja não tem. Isso aqui é 27. 27 eu não sei vender. Não sei qual a diferença aí. Porque isso não aumenta tanto. Eu botei tanto ingrediente e não aumentou. Vamos só... Ah, não tinha um esse. O mesmo preço desse aqui, ó. Não. Não. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir. Só pra ver quanto é que é. Dessas comidas. Não tem cerveja dessa vez. Melhor você ter algo para manjar. Esse deu 30 em 1. Esse é o mingau. Tá. Esse aqui, ó. Eles estão pedindo isso aqui. São uma prata e 30... Bronze, né? Esse daí. Esse aqui, só com o mesmo preço mesmo. Não vale a pena, tipo... Misturar os ingredientes, não. Com o mesmo preço. Qual a diferença? De um trigo por outro. Esse deu bem menos. Esse aqui é o mingau de trigo. Deu bem menos. É mais barato o mingau de trigo. Já vi. Tem um cara nervosinho aqui. Agora... Eita. Bota e pica. Mingau de só o trigo. É muito barato. Eu quero ver o preço do outro lá. Do ámido. Do ámido não saiu ainda. Ninguém quer mingau de ámido, não? Bora, limpa aqui, meu filho. Eu só vou colocar mais mesa quando eu puder contratar pessoas para me ajudar. Porque eu acho que eu vou me atrapalhar toda com muita mesa, tá? Porque tem que servir aqui. Aí tem que voltar. Para limpar a mesa. Limpar chão. Acho que tem que ter pelo menos uma pessoa para limpar as coisas, né? Servir, eu acho que com muita mesa eu consigo servir. Agora o problema é ter que servir e ter que limpar, né? Aí eu acho que é bem puxado que ia precisar de ajudante realmente, pelo menos para limpar o chão. Quando tiver quarto essas coisas, né? Que as pessoas... Às vezes você queira, né? Que fiva coisas no quarto. E tudo fica muito mais complicado. Acho que o próximo aqui, o terceiro, é ordenar a aleatória missão de experimento. Eita. 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 Usa o seu x-pé de melhoramento para o seu personagem. Também não tem cerveja. Não tem. O lúpulo não chegou. Já chegou, né? Tudo. Eu vou deixar o último aí. Tá? Deixa eu limpar a mesa aqui. Com a meia-noite. Bora. Obrigada. Boa noite a todos. Tenha uma boa noite. Muito obrigada pela sua reputação. E até amanhã. Até mais tarde, né? No caso. Eu vou deixar aqui. Boa. Reputação ótima. Ó, daqui a pouco eu já passo para o livro 4 aí da taverna. Deixa eu ir lá dormir. E, galerinha, esse episódio vai ficando por aqui, tá? Agradeço aí a vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.